A CIDADE NO BRASIL 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 O Munhoz, por exemplo Tem feito investimentos com pouco dinheiro E já tem visto excelentes resultados Bem, é preciso saber O que você chama de pouco dinheiro? O acessível para qualquer bolso? Não, obrigado, Tony Por que você não propõe uma sociedade ao Munhoz? Outra? Ele já faz o possível para associar-se a mim Com relação a ela Perdoe-me Eu não quis dizer o que pode parecer Eu entendi perfeitamente Vamos lá Você disse que mandou uma carta ao pintor Verron Como se fosse Alice Stein? Disse Ué, por que isso? Bem, eu acho que na melhor das hipóteses é um pecado Não devemos brincar com os mortos Mas eu não estou brincando Que Mauai não se revelar a um velho homem Que mora longe daqui, em Paris Que uma amiga sua morreu no Brasil Pra quê? Até mesmo pra não constrangê-lo Ele iria ficar embaraçado Por não ter sabido Como acontece quando, às vezes, encontramos uma pessoa na rua E perguntamos como vai sua mãe E a pessoa nos conta que sua mãe morreu Ficamos muito sem jeito